Música 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 É a educação, ele é dito! Vamos trabalhar, vamos trabalhar! Pode ser, tá bom? Vai, Matheus! Boa noite! Boa noite! Bonito! Boa noite! Boa noite! Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela fazia Se a cara é piranha Mas jamais chamá-la de piranha Porque é de piranha não faz nada Maria tem suas virtudes E é sempre equilibrada 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% São Marcos Som Estresem 0 7 04 6 Pro comum 4 5 5 É a Giovanna Martins, tá? Uma draquinha, pensa que me engana, sei sua fama, conheço a trama de maloqueiro safado Uma draquinha safado Que que tem que tu é meu primo, que que tem aproveito o primo Que que tem que ser novo, que que tem só um beijinho I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life I'm gonna have the best fucking night of my life Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Bebeu car, vai na rua da água, de goqui, de rádio, sem a risco do nada Chegou pros paquinha, acho que eu paro na lábia Pediu pra sentar, está rara bocada Bebeu car, vai na rua da água, de goqui, de rádio, sem a risco do nada Não sei se é o teu jeito, ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, de tarde sem medo Me envolvi com as tretinas da rua Agora eu vivo, se eu tô na maquina Eu tô comendo, foda o mesmo, ela tá de dentro Joga o dedo, eu tô comendo, foda o mesmo, ela tá de dentro Joga o dedo, eu tô comendo, foda o mesmo, ela tá de dentro A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Vamos lá, viu, filhão? Vamos pra tudo na minha porta Tudo na minha porta Bate de bom, lembra? Vem, vim Vem, vim E eu já vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Olha o que eu disse antes de espagar você Fica no meu coração Ai, tô chegando o braço daquele moedinho Acerto o canto da minha boca dando do beijinho Safa, safa Safa, safa Ai, tô chegando o braço daquele moedinho Acerto o canto da minha boca dando do beijinho Safa, safa Safa, safa Seu morro, a citou não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha Seu morro, a citou não me ajuda Vem, 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 vem O que é isso? 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 O que é isso?